Oi gente, tudo bem? Mais um quadro de assistência técnica por aqui. E hoje a gente vai falar com você que está pensando em como lavar roupa durante a viagem, né? Você vai estar se deslocando com o seu motorhome e precisa lavar roupa da sua viagem aí para você poder reutilizar. A gente trabalha hoje com a nossa máquina da Electrolux Lava e Seca de 3kg e eu vou mostrar um pouco mais de algumas particularidades dessa máquina para você que está pensando em viver a vida sobre rodas. Primeiramente, é importante a gente destacar que ela fica aqui logo na entrada do nosso bagageiro, né? Então o acesso é super facilitado e a operação também é super simples e eu vou mostrar para vocês a partir de agora. Então nós temos aqui a nossa Lava e Seca de 3kg, ela está aqui com esse formato Lava 3kg e Seca 1kg e nós vamos fazer a operação dela aqui de uma forma muito simples. Você liga ela aqui nesse botão de baixo e a partir de então a operação toda ela se dá aqui direto pelo painel touch. Então você vai escolher o tipo de lavagem normal, rápido, né? Um ciclo rápido, delicado, esportes, normal com água quente, enfim. Enfim, todas essas informações aqui como uma máquina de lavar comum que você vai ter na sua casa. A abertura também é super facilitada. Você só encosta aqui, ela vai liberar aqui essa parte e você vai colocar aqui dentro as roupas que você vai fazer, vai lavar, né? E aqui em cima você tem o sabão líquido e o amaciante que você vai abastecer por aqui. Lembrando sempre também que você vai ter a partir do momento que você fechou a porta aqui e iniciou o ciclo, ela não vai mais abrir a porta até a finalização do ciclo, né? Então isso que é importante você registrar, colocar tudo que você precisa aqui dentro e aí depois você deixa a máquina terminar de fazer esse ciclo que é super importante. Lembrando também que você vai poder utilizar a sua Lava e Seca da Electrolux somente na rede externa ou com o gerador. Somente com o inversor, com as baterias da casa, não é possível de utilizar a máquina de lavar. Lembre sempre também de conferir se você está com o tanque de água potável com água suficiente e também se a bomba da água está ligada. Além disso, tem um registro lateral aqui que você vai abrir para poder começar a utilizar. Está aqui o registro que você vai girar e vai liberar a entrada de água para dentro da sua máquina de lavar Electrolux. Mas não se preocupe, porque essa aqui foi uma explicação muito rápida. Quando você tiver o seu próprio Santo Inácio, você vai receber o aplicativo Meu Santo Inácio, que tem uma explicação detalhada de todas as partes da casa em vídeo. É um assistente virtual de bolso para qualquer hora, qualquer local, você conseguir acessar as explicações completas sobre essas partes do motorhome, todas as partes do motorhome, você vai estar super bem assessorado onde quer que você esteja. Ficou com alguma dúvida? Coloca aqui embaixo nos comentários e nas próximas semanas a gente volta com mais assistência técnica por aqui. Até lá!